O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter o ex-ministro Anderson Torres preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o ministro do STF, não se faz necessária a transferência para o hospital penitenciário, conforme relatório médico e pedido da defesa. O ministro também autorizou a visita de parlamentares a Torres, mas negou a entrada dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos Duval especificamente. De acordo com o magistrado, existem fatos no inquérito contra Torres que tem relação com os dois parlamentares.